Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de bolo mole de leite condensado. Esse bolo super cremosão, muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Para aprender, vem comigo. Na fazenda, a gente vai precisar de dois ovos inteiros. Coloquei aqui claras e gemas. Enquanto a gente vai fazendo esse bolo, já coloca seu forno para pré-aquecer, tá? Duas colheres de sopa de manteiga. Vamos lá. E vou acrescentar aqui também meia xícara de açúcar. A gente vai fazendo isso. Gente, você pode fazer esse bolo também no liquidificador, tá bom? Só que você vai precisar de um liquidificador bem grande por conta do leite, que é bastante leite. Então, eu vou fazendo logo aqui uma vasilha com o fuê, que é para mostrar para vocês que também dá para você fazer assim. Caso também você esteja aí sem querer usar o liquidificador, enfim. Bate tudo muito bem, os ovos, a manteiga e o açúcar, até que ele fique misturadinho. E depois a gente vai acrescentar uma lata de leite condensado, ou uma caixa dessa de 395 gramas. Você vai perceber que o meu bolo vai ficar mais moreninho por dentro. Mas é porque eu estou utilizando esse leite condensado aqui, sem lactose, que ele é bem mais escuro. Vocês estão vendo? E aí o bolo acaba ficando um pouco mais escuro por dentro. E eu também gosto dele bem assadinho, porque eu gosto daquela casquinha por fora. Vamos misturar tudo aqui muito bem com o fuê novamente. E depois disso, a gente vai aqui acrescentar o leite. Uma parte de leite e uma parte de farinha de trigo. Só que deixa eu dar logo uma dica para vocês. Uma coisa que eu faço é esquentar o leite, deixar o leite morno. Não pode estar fervendo, ok? Mas eu gosto de deixar o leite morno, porque isso faz com que o seu bolo asse mais rápido. Então, eu botei aqui para ele ficar bem morninho. E aí eu coloco metade do leite aqui. Vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo, xícaras rasas. A farinha de trigo que eu uso, vocês sempre perguntam, é a farinha de trigo sem fermento. Esse bolo não vai fermento, tá? Já uma só tem farinha de trigo com fermento. Dá para usar também, sem problema. Só que ele vai ficar com umas bolinhas em cima. Mas o sabor vai ficar bom igual, tá bom? Eu uso farinha de trigo sem fermento. Vamos misturar tudo aqui muito bem novamente com o fuê. E depois é só acrescentar o restante do leite e misturar novamente. Prontinho! Agora a gente vai colocar o restante do leite e misturar. E você vai ver que vai ficar uma mistura bem líquida. Nem fica parecido com massa de bolo, tá pessoal? Fica bem líquido, mas é assim mesmo. Aí eu vou, depois que eu fizer isso aqui, que eu misturar tudo muito bem... Eu vou pegar aqui uma forma que já está untada e enfarinhada. Essa forma tem aproximadamente 22 centímetros de diâmetro. Vou colocar a nossa mistura aqui do bolo e vou levar para assar. Meu forno já está pré-aquecido, a potência é 180 graus, tá certo? E vai assar em torno de 45 minutos a 1 hora. Se o seu leite estiver morno, assa mais rápido. Se o leite estiver frio ou gelado, vai demorar até 1 hora para poder assar, tá bom? Então aqui eu vou colocar e vou esperar em torno de 45 minutos e ele vai ficar assim. Então meu bolo está aqui super douradinho, como vocês estão vendo, porque... Primeiro eu coloquei o leite morno, como eu disse a vocês, e acabei deixando um pouco mais tempo, tá? Deixei 50 minutos, então ele ficou bem assadinho. Eu gosto dessa casquinha. E o que eu quero mostrar para vocês é essa parte de dentro dele, que ele fica super cremosão. Aqui o meu bolo ainda está um pouco quente, como dá para vocês verem, está até saindo a fumacinha. Mas, gente, vale super a pena vocês fazerem esse bolo, porque ele fica delicioso. Muito fácil de fazer e se você quiser fazer no liquidificador, como eu disse, é só bater tudo e depois botar para assar, tá bom? Então por hoje é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.